Quem será? Quem será, hein? Quem será? Cague! Fica ligeiro, hein? Fica ligeiro. Fight! Primeiro pulo, toma! Olha o Tommy tomando. Punição com o Dash. Deixa eu bater também, pô. Toma a punição. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Opa! Toma a chave. Não! Essa vai doer, sabia? Toma! Toma! Um erro! Ah, merda, que é uma lasca de sangue que ele tirou, sai! Mano, um erro, a lasca de sangue que ele tirou, véi. Tá porra! Cague foda. Round 2. Tá lascado. Fight! Então toma. Caralho, mano, eu defendi, véi. Manda de novo, manda de novo, manda, manda, manda. Toma! Pega, agora vai! Toma! Ah, também sei. Vai bular, vai bular! Vai quitar, será? Olha o T-Bank, olha o T-Bank, olha o T-Bank. Não, do que tô não, ainda bem, né? Tchau, tchau, tchau.